a galera tô fazendo um vídeo aqui rapidinho para assinar vocês como calcular quando ele vai placar no cartão de crédito ou no cartão de débito vamos lá um exemplo aqui a data de teca para essa pessoa aqui é 10 reais essa pessoa vai querer passar no cartão de crédito de duas vezes e o produto essa paciente são aqui e aí qual fazer a fórmula que vamos usar fórmula usar essa fórmula aqui falou do produto mas a taxa inteira total mas a porcentagem da parcela total dividido pela parcela como vamos fazer isso primeiramente vamos picar o valor do produto 100 reais 100 reais mais a taxa de integra a taxa de integra 10 reais 100 mais 10 110 né a conforma total mais porcentagem da parcela que como no caso o que vai fazer lá de duas vezes a porcentagem de duas vezes é 10 por cento então 110 mais 10 por cento por cento 121 essa fórmula aqui e esse total vai colocar na comando 110 reais mais 10 por cento 121 reais vai colocar na comando mais qual é qual é o valor que vão passar por quente então vamos fazer 121 né e como que a gente vai passar lá duas vezes né então o total dividido pela parcela então 121 dividido de 2 60 reais e 50 centavos é esse é o valor que vai passar por quente entendeu 60 reais e 50 centavos duas vezes o que é do Спасибо na Excelência temrecida slipkart ela porque ela está fazendo toma de graça do valor que ela vai começar para você para a mesma cabeça de tudo de Hai demais também é que você vai passar por quente pessoal um dos ou sobre aqueles que vocês podem passar para fazer um dos pontos nos atingiram assim que você pode ter o ponto de 110 mais porcentagem da parcela que nesse caso quer cada um de débito cada um de débito é 2% então 110 mais 2 por cento 112 e 20 centavos é esse falou aqui que vocês vão passar por quente e essa fórmula aqui que você vai colocar na comanda 110 mais 2 por cento 112 e 20 centavos só isso galera faz